Olá, eu sou Gabriela Miranda, eu tenho 21 anos, faço oceanografia na Universidade Federal do Pará. O que me fez voluntariar para o projeto, para o Instituto TARA, foi justamente por nascer na região amazônica, que é repleta de água, e a gente vê muito forte a problemática do lixo na água. E a proposta que o TARA traz de trazer todo esse conhecimento sobre o oceano, tratando como uma utilidade pública, e importante a população tomar, pegar isso para se entender que o problema que a gente tem no mar, ele é trago do continente. Boa tarde, meu nome é Iago Bruno, eu sou natural de São Luís do Maranhão, e estou aqui em Belém do Pará, estudando, fazendo o meu mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais. Eu consegui ver a relação caótica do plástico nessa microbiota, e de que forma esse plástico acaba prejudicando não só o plâncton, mas também os demais elos da teatrófica, como os peixes, os crustáceos e até mesmo nós, os seres humanos. Então, eu me sinto na obrigação de tentar mostrar, não só para a população, mas as demais pessoas, para tentar conscientizá-los a não utilizarem do oceano dessa forma, como se fosse um lixão a céu aberto. Mas sim para reutilizar todos esses recursos, tentar dar um outro fim para ele que não jogar no oceano. Olá, eu sou Leiliane Silva, tenho 35 anos, sou belenense, natural daqui, nasci e cresci em Belém do Pará. Minha relação com o mar e com as águas é algo um pouco distante, porque a nossa cultura, o que a gente sempre enxerga é uma água um pouco mais barrenta, uma água um pouco mais amarelada, e de início, o belenense em si, nós não temos uma noção que isso é um oceano. Tenho uma preocupação não somente com as gerações futuras, mas com a própria geração hoje. Eu não vejo a questão dos plásticos, microplásticos e resíduos como um problema futuro. É um problema atual que deve ser combatido, trabalhado hoje. Olá, meu nome é Raqueline Monteiro, eu sou estudante de doutorado em ecologia e eu estudo microplásticos aqui na Amazônia. Bom, meu sentimento enquanto amazônida, enquanto oceanógrafa, enquanto cientista, é um sentimento muito misto, muito diferente. Primeiramente, primeiramente porque eu nasci aqui na beira do rio Guamá, e chegar até o oceano, identificando todas essas formas de poluição que atingem diretamente em relação ao meu trabalho, enquanto a mim, ser amazônico é realmente muito grave, é muito difícil conseguir ver uma solução rápida diante dessa situação. Então, hoje eu trabalho enquanto cientista, desenvolvendo esses trabalhos para mim e para toda a população, onde a gente consiga ter realmente um rio de qualidade, um oceano de qualidade, onde os recursos, a alimentação, a qualidade de água, sejam um bem para todos nós.